Um paciente em coma tem a experiência de se libertar temporariamente de seu corpo e começa a viajar por suas encarnações passadas. Essas são registradas em livros ou microchips que podem ser acessados e visualizados como filmes quando ativados. Um bibliotecário desempenha um papel importante na história, compartilhando toda a verdade com o paciente. A peça teatral Descobertas do Grupo de Teatro Agente da Federação Espírita do Distrito Federal envolve temas como espiritualidade, reencarnação e exploração da história pessoal de um indivíduo através de suas vidas passadas. No dia 13 de outubro, às 19h30, no Salão Bezerra de Menezes da Comunhão Espírita de Brasília, o espetáculo Descobertas, escrito por Francisco Júnior. Uma narrativa intrigante e reflexiva sobre a jornada da alma e a busca pela compreensão de si mesmo.